Desde o início a nossa estratégia é essa. Nós torramos o nosso café. Trabalhando com pequenos produtores. Pequenos produtores da região, inclusive, levando mais dignidade pra eles. Nós ganhamos um prêmio de sustentabilidade o ano passado. É, eu digo que essa história que você... É muito importante isso que você falou do empreendedor não se desconectar da essência do negócio. Eu acho que quando você distancia demais e vai pra sua cadeira e esquece dali do dia a dia do negócio, você se perde e se desconecta da essência fundamental do negócio. Sem dúvida. E aí isso pode gerar uma ruptura muito forte pro negócio, prejudicial pro negócio, a médio e longo prazo. Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Lucro Certo. Lembrando que aqui é o teu ponto de encontro. Toda terça-feira, às 17h45, aqui no YouTube, nós estamos falando da vida como ela é. Trazendo empreendedores, pessoas que tropeçaram, acertaram, tiveram resultados, tiveram prejuízo, tomaram susto no meio da carreira, tomaram susto no meio do empreendimento, mas que perseguem, persistem, firmes e fortes pra alcançar o resultado que elas muitas vezes traçaram como objetivo ou como propósito de vida. E assim a vida do empreendedor brasileiro. E são essas histórias que a gente traz aqui toda terça-feira, às 17h45. Tanto aqui no YouTube, quanto em todas as plataformas de áudio, hein? Todas as plataformas de áudio, podcast Lucro Certo, também está disponível. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Se inscreve no canal, já curte o vídeo aí. Ah, mas eu nem assisti ainda, não interessa. Curte, se você não gostar, você volta e descurte. Está tudo certo, mas já curte logo. E esse cara que eu vou trazer aqui, eu confesso que eu já vou fazer uma cobrança aqui ao vivo, porque eu fiquei chateado com ele. O cara veio de Minas pra cá, não trouxe um pacote de café pra mim, cara. Não trouxe, mas deixa, a cobrança já está feita e agora começa o nosso papo. Meu amigo, muito bem-vindo, Hilton. Bem-vindo ao podcast Lucro Certo. Obrigado e já desculpa já pra começar, né? E também, como é que eu venho pra cá e não trago café, cara? Como é que pode um negócio desse? Mas vai chegar aqui, a Giovana está ouvindo a gente ali. Eu não ia deixar passar batido essa. Eu não poderia ter cometido essa falha, mas já foi. Além do café, vai vir café, doce de leite, goiabada. Olha lá, está vendo? Tudo que tem de gostoso lá em Minas Gerais. Nada como a cobrança ao vivo. É, tem que vir completa agora. Mas o teu negócio principal é café, é isso? Café, café. A gente tem a Xerimbão, que é a rede de cafeterias. Tem nome mais mineiro do que esse. A ideia da cafeteria foi trazer um pedaço de Minas para os lugares, todos os lugares do Brasil. Essa foi a ideia inicial. Democratizando o café especial. Porque o consumo do café especial no Brasil, ele era para poucas pessoas. Para classear, você... Não existia isso. Para poucas pessoas. E aí, quando nós começamos, em 2015, nós adquirimos uma empresa. Essa empresa passava por dificuldades financeiras e nessa empresa veio a Xerimbão. A gente conseguiu comprar a marca. A marca Xerimbão existia. E a partir do conceito ali, a gente começou a falar, poxa, não é só o café especial. Além do café especial, de democratizar o café especial, de levar para lugares, assim, em todos os cantos do Brasil. Vamos levar um pouco de Minas Gerais também. Na fala, na cultura, nos produtos. E assim a gente começou. Então, é café mais produtos mineiros. Então, você... É a franquia de cafeteria? Tem também? Tem também. É café mais produtos mineiros, né? E a gente começou com o conceito, basicamente, do café. E depois a gente percebeu que, pelo nome, Xerimbão, Minas Gerais, as pessoas sempre falam, poxa, mas cadê aquele doce? Cadê o pão de queijo? Cadê o pão de queijo? E aí, a gente foi ampliando. Hoje, a gente fabrica muitos doces, muitos produtos. E as lojas têm queijo, bolo. Lembra realmente a casa da avó. Legal. Aquela casa do interior de Minas Gerais. E o cheirinho é bom, inclusive. O cheirinho é bom demais. Muito legal, muito legal. E me fala uma coisa. Como é que você entrou nesse mundo do café, cara? Isso é herança? Como é que você foi parar nisso? Não, não. Cara, é uma história muito legal. É essa a história que a gente quer ouvir. Então, vambora, vambora. Eu sou de São Paulo. E há 10 anos, eu decidi sair de São Paulo e ir para Minas Gerais. Eu fui prestar consultoria para uma empresa lá em Minas Gerais. E a empresa era no segmento de beleza e estética. Não tinha nada a ver com café. Nada a ver com café. Depois de um tempo, a gente viu a oportunidade de adquirir algumas marcas dessa empresa. Eu e meu sócio, o Eduardo. E a gente adquiriu as empresas de estética e veio essa marca junto. Que era uma marca de café. Só que não existia o modelo. Existia a marca. Nós olhamos e falamos. Poxa, a gente está aqui na região do café. O café especial está começando a ganhar força. Por que a gente não começa com cafés especiais? Isso há 10 anos. 10 anos atrás. Por que a gente não evolui? Isso já há 10 anos. Há 2015, há 8 anos. O café foi há 8 anos. 10 anos foi a estética e depois veio o café. Por que a gente não leva um pouco dessa cultura? E eu falo sempre que foi fácil começar. Porque a gente só precisava traduzir um movimento local. Levar aquela cultura de uma região do país para outras regiões. Na verdade, formatar aquilo no modelo de negócio que seja irreplicável. E a culinária mineira, a cultura mineira, ela é muito conhecida. As pessoas gostam. Qualquer lugar do Brasil que você chega, você fala de Minas Gerais, o pessoal já lembra da cachaçinha. Não só conhecida, mas bem aceita também. Bem aceita. Já lembra da cachaça, já lembra do pão de queijo. Já começa a brincar com o sotaque do mineiro. Uai, trem. Então, tem o lado da culinária, dos sabores. E tem o lado do humor. As pessoas gostam do mineiro, jeitinho mineiro. Sim. Falaram de minutiva. É o mineirinho. É o mineirinho. Essa brincadeira toda. Vamos juntar tudo isso. Como é que a gente transforma isso no business? E a gente começou com quiosques pequenos, com pouca estrutura. E tinha café e pão de queijo. Só café e pão de queijo. E aí, adivinha o que aconteceu? Não deu certo. Não deu certo. Não. Começamos. Começamos. Depois de um tempo, o negócio não tracionava. Não funcionava. Poucos produtos. A ideia é legal. Mas isso, quiosques próprios ou já era franquia? Já próprio e franquias. E franquias. Esse foi o grande desafio. Porque se fosse só quiosques próprios, a gente teria ali fechado. Terendo ou não, mais fácil de fechar. Pivotado e ir embora. Como a gente tinha franquias, aí começa o primeiro desafio do empreendedor. A gente tinha um ônus ali, já, grande. Inclusive, esse ônus... Muitos franqueados, Hilton? Não, na época, uns 10 franqueados. Mais fácil de lidar. Mas a gente era pequeno. Mais 10 cobranças, né, cara? A gente era pequeno demais. Então, foi difícil, porque a gente teve que pivotar o negócio. Eu lembro como se fosse hoje, um dia eu parei. Com o meu sócio, Eduardo, eu falei, cara, era um fevereiro. Eu falei, ó, parou. Não vende mais franquia. O modelo não funciona. Nós vamos ter que parar. E aí veio o conceito do Empório Mineiro Xerimbão. Nós vamos ter que parar. Vamos remodelar o negócio. Vou estudar um novo mix de produtos. A gente precisa aumentar a tiquete média. A gente precisa trabalhar melhor o varejo do negócio. A comunicação. Com café e pão de queijo não dá para sustentar o negócio. Não dá para sustentar. Eu teria que vender lá, pelo menos, atender pelo menos 350 clientes por dia em cada uma das lojas para atingir resultado. Então, não parava em pé. Inviável, inviável. A gente decidiu parar. E aquelas decisões difíceis que, muitas vezes, a gente precisa fazer tomadas. Mas que precisam ser tomadas, é. Que é assim, falar, poxa, não vai dar certo. Vamos parar. Vamos tomar prejuízo. Mas vamos dar um passo para trás para depois dar 10 para frente. E, na maioria das vezes, são essas decisões que são a grande virada de chave, cara. Completamente. Completamente. E aí, muita gente fala, tem que dar um passo para trás para depois dar 10 para frente. Isso é um ditado que você ouve muito. Mas, na prática, poucas pessoas têm coragem de fazer. Pô, a gente conseguiu parar. Foi complicado, porque a gente teve que pagar franqueado. Foi um desafio financeiro para nós. Só que aí, eu lembro que a gente voltou. Foi de fevereiro a junho, mais ou menos. E aí, em junho, a gente voltou com o modelo novo. De fevereiro a junho. Fizeram rápido. É. Quatro meses, pô. Paramos e falamos, poxa, vamos trabalhar focado aqui nessa remodelação. E a gente já voltou com o modelo de lojas. Não eram mais só quiosques. Já voltou com uma comunicação do Empório Mineiro. Completamente diferente. Com mix de produtos bem maiores. Nessa época, a gente já voltou com quase 200 itens na loja. Ainda não eram produtos de marca própria. Só o café, marca própria. Mas eram parceiros e tudo isso. Mas foi uma estratégia boa, porque a gente falou, poxa, vamos aqui testar esses produtos. E o que for melhor, que performar melhor, depois a gente fabrica. Transforma em marca própria e começa a posicionar. Vou investir naquilo que realmente já dá resultado. E aí foi. E aí conseguimos posicionar a marca. Crescemos muito no Rio de Janeiro. Inclusive, mando um abraço para os cariocas aqui. Curioso. Que são fãs da marca e recebem a marca. Hoje a gente tem mais de 120 lojas no Rio de Janeiro. Caramba. No Rio. É o estado hoje que... Do Empório. Do Empório. É o estado que concentra o maior número de lojas hoje. E é um grande sucesso no Rio de Janeiro. E foi lá que a gente começou. Realmente esse modelo já do Empório Mineiro começou a dar certo. Imagino eu que se vocês se posicionaram como Empório, o café deixou de ser o principal negócio. Hoje não é um produto que mais vende. Já posso dizer isso. Não é um produto que mais vende. Sim. A gente tem café em cápsula, café em grão, café drip coffee. Então tem vários tipos de café. E na loja a gente serve vários métodos de preparo. Então ele ainda é um produto. Somando todos os tipos de café, mais os métodos, ele está ali entre os top 5 dentro da cafeteria. Mas a gente avançou muito em comidas. Então a gente tem muita comida que a gente criou a partir do conceito mineiro. Então nós temos lá o Hot Dog Mineiro. Que é um... Como é que é o Hot Dog Mineiro? Hot Dog Mineiro. Que curioso agora. Um biscoito de pão de queijo. Aquele parece um pão, né? Aquele biscoito de pão de queijo. E a gente usa linguiça no lugar da salsicha. Porque pão com linguiça é uma coisa bem tradicional de Minas Gerais. Muito, muito. Mas o pão de queijo com linguiça e os molhos especiais. Barbecue com goiabada. Que a gente mistura goiabada com barbecue. E é um produto incrível. As pessoas adoram. A gente criou, por exemplo, o waffle de pão de queijo. O waffle tão comum, tão tradicional, né? Sim. Nos lugares a gente criou o waffle com massa de pão de queijo. E aí a gente faz uma série de sanduíches a partir do waffle. A gente usa muito pouco pão comum. Pão de forma, pão francês. A gente usa o waffle de pão de queijo como base dos nossos sanduíches. Então você tem receitas... E típico de vocês isso. Típicas nossas. São originais. Criados por vocês. Originais, é. Porque por mais que você conheça, e eu conheço modéstia a parte bem em Minas, é uma coisa que eu nunca vi. Você não conhece, exatamente. Não conheço. Um dos apelos da marca é... A gente tem que manter a tradição do interior, levar sempre a cultura do interior. E inovando. Mas tem que ser original e inovador. Sim. Então eu vou pegar os elementos de Minas Gerais e vou transformar em uma coisa completamente nova. E aí a gente foi. Criamos, por exemplo, caputinoca. Que é um caputino com paçoca. Paçoca, aquela... Caputinoca. Aquela paçoca de... Triturada, né? Aquela paçoca de colher. Que é de piranguinho. Que é tão tradicional. O lugar que mais... Aquela que esfarela. Esfarela. Sim. Então a gente tem uma mistura de caputino próprio. Que é um sucesso. Eu falo que é o melhor caputino do mundo. Não é propaganda não. Quem toma depois concorda comigo. Concorda. Concorda. Manda mensagem. Falou, é o melhor mesmo. E aí a partir do nosso caputino nós criamos caramelo mais a nossa paçoca. Ele é feito gelado. E aí tem o caputinoca. Aí outra ideia original. A gente pegou lá o Julieta e Romeu. Que é aquela sobremesa. Queijo com goiabada. Que é tradicionalíssimo de Minas Gerais. A gente criou uma bebida a partir do queijo goiabada. Que aí chama Julieta e Romeu. Pra dar o empoderamento feminino. É o contrário. É a Julieta e Romeu. E é uma bebida a partir de uma sobremesa. De uma comida. Então é isso. A gente vai inovando a partir dos elementos que a gente já tem no interior. E eu falo que a gente tem uma vantagem competitiva. Que ela é intransponível praticamente. Que é... Originalidade. DNA. Originalidade. Eu faço o que eu vivo. Eu posso ser copiado? Posso. Mas a pessoa vai ter que viver lá. No mínimo viver lá. Pode e será. Mas vai dar trabalho. Vai demorar muito tempo. Porque você tem a barreira da originalidade. Baseado no... Denominação de origem. Você tem origem, né? Você vive aquilo. Sim. Tá na essência. Tá na essência. Meu time, quando ele sai pra fazer pesquisa. Ele vai no restaurante da Dona Maria. E lá ele vai ouvir alguma coisa. Ele vai experimentar um tempero novo. Uma maneira nova de servir. Dali ele vai ter uma ideia. Então, isso realmente é uma coisa que a gente preza muito na empresa. A partir do simples. A partir do que a gente vive. A gente criar realmente receitas e comunicação que sejam inovadoras. E que quando chega fora de Minas Gerais. Ou até em Minas. Porque em Minas é um sucesso a marca hoje. Realmente causa esse impacto, né? Sim. Porque o que a gente tá falando aqui são coisas típicas de Minas. Sim. Mas feita de uma maneira diferente. Exato. Então, até em Minas. Por mais que seja de lá, não é de lá. Podemos dizer assim. Exatamente. É de lá, mas não é de lá naquele formato. Exato. Então, acaba sendo... Desperta a atenção. Chama a atenção de quem tá lá. E o cuidado que a gente teve, assim, bem grande em relação a Minas Gerais. É pra não ter um negócio estereotipado, sabe? Sim. É pra ser mineiro, é pra brincar com sotaque. Não pode ser muito caricato, é. É pra brincar com os ingredientes, mas não pode ser caricato. Sim. Por respeito a Minas Gerais. Eu acho que por isso que Minas Gerais aceita tão bem a marca também. Legal. E eu sou paulista, né? Eu não sou mineiro, né? Original. Ainda tem essa... Teria essa barreira, mas... Teria, teria. Mas você tá mais mineiro que qualquer coisa, cara. Sotaque mineiro já. Até a forma de explicar, você tá mais mineiro que qualquer outra coisa. Mas muito bom, cara. Muito bom. Que história. E aí, essa virada de chave foi a partir de que ano? Foi. 2015. 2015 mesmo? 2015. Meio de... Não, a virada foi 2016. 2016. 2016, a virada. E aí, de lá pra cá, essa semana, nós saímos entre as 50 maiores franquias do Brasil. A lista que... Quantas franqueadas? São 3.077 franqueadoras no Brasil. Nós hoje temos 800 franquias. Da Xerimbão, nós temos 421 inauguradas. 421? E 280 cidades. Ah, em todos os estados? Ou ainda não? Todos os estados. Maior rede de cafeterias do Brasil. A gente sempre falou isso, né? Com muito orgulho. Mas são números que a gente tinha, mas não era oficial, né? Não tinha nenhum órgão oficial que tinha dado que nós éramos a maior rede de cafeterias do Brasil. E essa semana, a Associação Brasileira de Franquias, ela comunicou isso. Nós nos tornamos a maior rede de cafeterias do Brasil. Cara, é assim, é muito louco pensar nesse mercado, porque esse mercado de cafeteria, nos últimos anos, ele veio... Imbicado pra baixo. Com a loucura da pandemia, né? Até antes da pandemia. Você tinha várias cafeterias, eu conhecia várias cafeterias aqui em São Paulo, que foram fechando uma atrás da outra. Não vou falar pra não expor as marcas aqui. Tem uma explicação. Eu quero ouvir essa explicação. Eu acredito. várias delas foram fechando, foram fechando pelo meio do caminho. Tem várias famosas que a gente tá nos ouvindo aí e sabe do que eu tô falando. A ponto que há outras que também sabem das marcas aí, que já são maiores, que trabalham o café de uma forma diferente, veio ganhando espaço e acabando com aquela cafeteria tradicional. O que você deve essa... O que você acredita como um... Como o maior franqueador de... Hoje eu posso falar. Hoje que bom, né? Tem lugar de fala aí. A gente teve algumas questões. Muitas pessoas entrando no mercado com esse conceito americano de cafeterias. O pega e leva, take away. Muita gente entrando. Tipo Starbucks. Tipo americano. Tipo Starbucks. É, tipo Starbucks. Ok, o modelo é legal. A gente tem uma empresa nesse segmento também. Porém, o paladar do brasileiro é diferente do americano. Fato. Então assim, não adianta eu montar o modelo e copiar o modelo e trazer o mesmo sabor, o mesmo grau de doçura, o mesmo conceito de produto que não se adequa ao paladar brasileiro. E eu tenho que tropicalizar, não tem jeito. Tenho que tropicalizar. Então esse é um dos fatores. Então muita gente apostou nesse modelo e quando o cliente vai lá aprovar, ele fala, poxa, isso aqui não é pra brasileiro. E aí não tem fidelização de clientes. Então sem dúvida isso é um motivo. Outra questão é a gourmetização. Tentaram gourmetizar demais o café. Que é justamente o que a gente foi no movimento contrário. Eu falei, eu quero democratizar o café. Não é popularizar, mas democratizar. Levar pra todas as pessoas. Tornar acessível. E de fato nós somos realmente hoje responsáveis por esse movimento de levar o café especial pra metrô, pra periferia, pra cidades do interior, pra rua. Não só pra shoppings, não só pra lugares. Mas de que forma? Não importando se o café ele tem notas de 95 pontos, 96. Sim, o nosso café é especial. Mas o recado que eu dou pro cliente é, é gostoso. É cheiroso. Você não precisa ter grau de formação pra beber o meu café. Você vai beber um produto especial sem a frescura da gourmetização. E isso quebrou uma barreira gigante no consumo do café. Quando a gente escuta a gourmetização do café, logo você já pensa num valor elevado. Sim. Naturalmente. Como é que eu consigo? Porque naturalmente ele tem uma cadeia de valor maior, uma produção que vai esticar esse preço. Como é que vocês conseguiram trazer isso pra um valor que seja acessível pra conseguir democratizar, como você disse aí, periferia. Exatamente. Levar esse café gourmetizado pra periferia. Essa é uma... Sem frescura. Uma das principais estratégias da marca. Sem dúvida alguma. A gente, hoje, nós temos o PC, mandar um abraço pra ele, que é o nosso QGrader, que é a pessoa responsável por buscar esses melhores cafés direto no produtor. Então nós quebramos a cadeia. Desde o início é a nossa estratégia. Nós torramos o nosso café. Trabalhando com pequenos produtores. Pequenos produtores da região, inclusive, levando mais dignidade pra eles. Nós ganhamos um prêmio de sustentabilidade o ano passado. Nós ganhamos três e o de sustentabilidade foi um que deu muito orgulho pra nós. Que é justamente, contando a história, um grão e milhares de vidas transformadas. Sensacional. Que é o nosso projeto. Qual que é? Eu vou lá no pequeno produtor que ia vender o café dele como bica corrida, um café de terceira, quarta, quinta qualidade. Mas o café dele é bom. Então eu ensino ele trabalhar, melhorar a produção, melhorar a seleção dos grãos, a torra, a seca. Pra ele vender o café dele num valor agregado melhor. Eu compro esse café dele por mais do que ele venderia. Porém, mais barato do que se fosse com toda a cadeia de distribuição. É, mas você teve que ir lá na... Lá no produtor. Tive que criar uma cadeia. Sim. E aí, justamente isso. Hoje, quando uma pessoa vai lá na nossa loja, ela toma um café desse, ela tá beneficiando direto um pequeno produtor do interior de Minas Gerais. E é legal porque na caixa vem o QR Code, o cliente consegue mirar e ver a história daquele produtor. Sensacional. Ter a foto do produtor no café, a gente sempre conta as histórias. E a marca, ela tem isso nela. Contar as histórias. É o que tá no DNA dela. É o que tá por trás. Então, cada mês a gente lança uma edição nova com produtores regionais. Agora, em junho, nós vamos reeditar o nosso primeiro café com o primeiro produtor lá de 2016. Esse cara de Minas também. De Minas também. E eu imagino que você deve ter uma fidelização desses produtores do negócio fora da casinha. Com certeza. Esse cara vende café pra qualquer pessoa, ele não vai deixar de vender pra você. Não, não. E aí, a gente precisa comprar de vários produtores. Esse é outro ponto importante. Hoje, nós torramos muito café. São muitas lojas e milhares de clientes. Então, eu preciso comprar de vários produtores. Preciso manter essa cadeia realmente ativa. Mas é isso. É uma contrapartida. A gente leva mais qualidade de vida pra região e eles também acabam retribuindo. E a valorização desse teu fornecedor é muito legal. É emocionante. É coisa que ninguém fez por eles. É emocionante. E a gente junta esse conceito de levar essa qualidade de vida pros produtores com o foco da geração de emprego. E pensando na sustentabilidade em todo o seu tripé, né? Social, econômico, ambiental. E isso faz toda a diferença na marca. E me fala uma coisa. Depois dessa do café, só café e pão de queijo, que não deu certo. Quando vocês remodelaram e tal, que começaram. O que teve de tropeço no meio do caminho? Que você olhou e falou assim, cara, como que a gente não conseguiu prever isso? Ah, tivemos algumas mudanças na empresa que foram importantes. A gente vinha com muita dificuldade de gestão, por exemplo. Nós éramos quatro sócios na empresa. E aí nossa sociedade mudou no começo da pandemia. Até ali a gente não conseguia decolar. A empresa vinha crescendo, mas não crescia. Nós tínhamos dificuldade de relacionamento, de gestão, de foco, de visão. O propósito não tava claro. Não eram todos indo pro mesmo lado. Às vezes até tava claro, mas eram quatro diferentes. Exato. Eram pessoas ótimas, mas o foco era diferente. Então na mudança societária também foi muito... Mudou tudo na empresa. Mudou tudo. A gente conseguiu ajustar o caminho da empresa. Melhorar todo o processo de gestão, de relacionamento com o time. Conseguimos entender que a gente tinha um grande desafio, que era formar líderes na empresa. Porque até ali... Desafio da maioria dos negócios. Até ali a gente não tinha um olhar pra isso. E a gente já tava médio, mas tínhamos grandes chances de realmente nos tornarmos a maior. Tinha essa visão, mas sem um grande time era impossível. Então, um principal erro que eu percebi, que a gente cometeu até ali 2020, é não ter investido na formação de líderes. E quando a gente virou o olhar pra isso, conseguimos realmente falar, agora nós vamos cuidar de gente, nós vamos transformar essas pessoas que estão com a gente em líderes. Criar esses multiplicadores. Vamos mexer no time, vamos contratar gente, vamos demitir pessoas se for necessário. Faz parte do processo. Não tem jeito. Nós estávamos numa mentoria uma vez, a virada foi essa. Nós começamos a falar o problema da nossa empresa, aí a pessoa parou e falou, já entendi o problema da sua empresa. São vocês. Vocês são o problema da empresa de vocês. Porque vocês não formam líderes. E ali deu aquela virada, eu falei, cara, verdade. Quando nós começamos... Por mais que seja duro escutar, era o que precisava escutar. É terrível. O problema é você, né? Você constrói o negócio e depois o problema é você, mas era. E a gente parou pra olhar pra isso, percebemos que era realmente... E a partir dali a gente começou a dedicar mais tempo a isso e virou o jogo. Foi uma grande virada. Aí na pandemia, óbvio, a pandemia onde todo mundo estava com muita dificuldade, a gente se reinventou. A gente conseguiu criar coisas nas empresas que foram muito intuitivas. Por exemplo, nós criamos a nossa reunião de propósito, que a gente até hoje mantém todas as sextas-feiras com todo o time. Participa auxiliar de serviços gerais. Todas as pessoas participam todas as sextas-feiras, 10 horas da manhã, onde a gente fala de propósito. A gente não fala de números, não fala de dados. A gente fala do porquê que a gente faz o que a gente faz. Como que a gente pode nos tornarmos seres humanos melhores. Como que a gente faz pra cuidar mais do outro. Então, quando a gente trouxe esse lado mais humanizado, ali durante o início da pandemia pra empresa, também a gente transformou de novo o nosso negócio. que é uma coisa que a gente mantém até hoje. E vocês fazem isso toda sexta-feira. Toda sexta-feira, religiosamente. É uma coisa que eu defendo muito dentro da empresa, é a questão de rituais, cara. Toda empresa, todo negócio precisa ter ritual. E tem alguns rituais que não pode abrir mão, independente de qualquer coisa da correria do dia a dia. Independente do tamanho que você esteja. Independente do tamanho da correria do dia a dia, você não pode abrir mão de rituais. São rituais que formam cultura. São esses rituais que transformam também a cultura, se não é uma cultura que hoje te leva pra onde você quer ir. Então, cara, sensacional. Eu brinco que as empresas pagam consultorias pra criar cultura, né? Sim. E a gente conseguiu fazer isso de maneira muito intuitiva. Por uma necessidade, a gente percebeu, poxa, agora a gente precisa unir mais as pessoas. As pessoas estão em home office. Como que a gente faz? Vamos fazer uma reunião periódica e toda sexta. E hoje, há quatro meses atrás, a gente abriu pros nossos franqueados. Então, agora, além do time, os franqueados também participam. Podem participar. Aí é fantástico. Porque, querendo ou não, ele é a extensão da cultura da tua empresa. Eles fazem parte e contribuem com ela. Positivamente ou negativamente, de alguma forma. Antes e depois. O que você observa que tinha presente na empresa antes que não tem hoje com essa formação de líderes? Tem muito empreendedor que nos ouve, que está nos assistindo, que o cara tem dificuldade de formar líderes dentro do negócio dele. E, às vezes, tem dificuldade até de liderar as pessoas que têm dentro do negócio dele. Porque você também não forma líderes se você não for um bom líder. Não tem jeito. A escada lava de cima para baixo. Tenta lavar uma escada de baixo para cima que não vai rolar. Não tem jeito. Então, o que tinha antes que hoje não tem mais e vocês conseguiram transformar na cultura da empresa? Uma coisa que ficou muito clara é responsabilidade. O senso de responsabilidade, cara. Autoresponsabilidade. Muda tudo. Mudou. Porque hoje as pessoas sabem que tem um número para entregar. Tem uma mentalidade mais orientada também por resultado. Elas sabem que, se elas não entregarem, elas não estão contribuindo para aquele desenvolvimento. Elas sabem qual é o papel dela dentro daquilo. E não tinha isso antes. Antes estava todo mundo trabalhando, esperando ser reconhecido pelo esforço. Porque não era tão claro a responsabilidade de cada um. Era mais ou menos um cenário de eu não faço o que eu tenho que fazer, eu faço o que me mandam. É, eu faço o que me mandam e eu faço o que eu acho legal. Vou fazendo aqui. E não sei o sentido. Não tinha o sentido de falar, poxa, nós temos uma missão, nós temos um propósito, nós temos um número para entregar. Nós vamos estar entre as 50 maiores do Brasil, nós vamos ser a primeira cafeteria do Brasil. Não tinha isso. Então, quando a gente começou a trazer as lideranças, entendeu que a gente precisava criar as reuniões one-on-one, que é uma coisa que a gente faz, cada gestor faz individualmente com o seu time, pelo menos quinzenalmente. Perfeito. As reuniões semanais de cada setor com o seu gestor. As nossas reuniões da diretoria, também semanalmente. Criando essa agenda, essa rotina, trouxe mais responsabilidade para as pessoas. Eu acho que isso é importante. E aí você, como líder, você tem que entender que as pessoas não sabem como fazer no início e você também não sabe direito. Então, o que elas fizerem no início, como primeiro passo, está bom. Está valendo. Está valendo, porque você está saindo do zero. Você não sabe. Sim. E aí, depois de um tempo, você vai dizer para elas, vocês precisam ser melhores nisso, vocês precisam entregar melhor esses dados, essas informações, esses resultados. E até aí, ainda é formação. E depois de um tempo, você vai dizer, ó, agora a gente tem meta. Então, é um processo. Tem líder que nunca criou, nunca formou pessoas, não tem esse senso. E ele quer estabelecer meta, punitiva, com cobrança de um dia para o outro. Uma coisa de cada vez. É um processo. Você sabe que eu ia te perguntar isso o seguinte. Muita gente pode estar nos ouvindo aqui pensando o seguinte, pô, vou estabelecer reunião e eu quero gerar esse ritual dentro da minha empresa. Mas tem que tomar cuidado também do seguinte, que não é só fazer reunião. Porque quantas e quantas reuniões, às vezes eu vejo o cara, marca uma reunião, era para durar uma hora, dura duas. Podia ser um e-mail. Marca uma reunião, o cara para durar uma hora, dura duas, termina marcando outra, porque não resolveu nada. Exato. Então, não basta só você criar esses rituais. Você precisa ter uma estrutura nesses rituais, para que não se tornem mais do mesmo e um papo aleatório. E sim, seja produtivo. O que vocês estabeleceram como regra dentro dessas reuniões, para que elas tenham foco e saiam realmente contribuindo com o negócio? A gente tem uma reunião mensal que é para todos os setores da empresa. Ela é tocada pelos diretores. Hoje eu e o Eduardo, a gente já não participa mais dessas reuniões. A gente está com o holofote bem para fora, então tem os diretores que tocam essas reuniões. Tem tempo. Então tem que estabelecer tempo. Perfeito. E as informações, no início você vai perceber que vem muitas informações. Eu acho que você tem que dar liberdade para o seu time trazer muito. Deixa trazer. Pode até trazer coisa que você não viu ainda. Exatamente. E o gestor depois tem que ir dizendo quais daquelas informações ele quer ver no próximo mês. E quais ele não quer. É o que é importante. Exato. O 80-20. O 80-20. O que é importante? Tem que dar oportunidade para as pessoas falarem, todos os setores falarem, para eles ganharem mais autonomia e começar a crescer, se sentir importante. Mas tem que ter tempo e tem que dizer quais dados são importantes. Quais KPIs que você quer ver ali naquele relatório. Então cada setor tem uma apresentação que ele mostra ali no mês e a gente vai moldando a apresentação ideal mês a mês. Ah, não vai ser no primeiro mês que vai ficar ideal, não vai ser no segundo. O caminho se faz caminhando. Eu gosto muito de falar isso. Perfeito. A gente levou para conseguir ter uma reunião de qualidade hoje, e assim, sendo sincero, se não quer falar para entender que não é de um dia para a noite. Com qualidade, dois anos e meio. Para a gente ter uma reunião de executivo. Fazendo todos os meses. Todo mês para ter dois anos razoável. Dois anos e meio. Mudança de cultura. Para ter reunião de executivo. Hoje a gente senta, a pessoa que abre lá o computador para falar é um executivo. Ele fala, vai direto ao ponto, tem uma conclusão, sempre tem que ter uma conclusão. São os principais indicadores e uma conclusão. Conclusão e plano de ação. Conclusão e plano de ação. E a gente usa a política de OKRs. Então, cada setor tem os seus OKRs ali, do plano estratégico, e a gente discute isso dentro dos setores. Aí cada gestor discute as OKRs dentro do setor, e depois nós discutimos com os gestores a efetividade desse plano estratégico. Você que está nos assistindo, nos ouvindo aí, saiba que não é da noite para o dia que vai sair funcionando as reuniões que você quer fazer no teu negócio. Tem que gerar essa maturidade. E certamente, arrisco dizer que ao longo desses dois anos e meio, nessa caminhada pela busca desse modelo ideal, algumas pessoas ficaram pelo caminho e outras pessoas embarcaram nesse bonde. Sim ou não? Com certeza. Totalmente natural. Faz parte. Porque na hora que você precisa... Você estava ali escondido. A partir do momento que você é exposto, você precisa mostrar o seu trabalho, os seus números. Você tem dois caminhos. ou você melhora, ou você vai embora. E mostra. Ou melhora e mostra, ou então você não se adapta ao ambiente. Você fica exposto. Exato. E eu acho que é isso. Para as pessoas começarem a ter esse senso de responsabilidade, compromisso, ela tem que ser de alguma forma... O trabalho dela tem que ser medido. E eu acho que o maior problema é esse. A cultura do esforço. Ah, eu vou parabenizar o seu esforço. Você parabenizar o esforço é o melhor caminho para ser injusto. Perfeito. Você tem que ter dados. Então, parabenizem resultados, não esforço. Eu falo que o brasileiro tem uma ideia errada de meritocracia. Ele muitas vezes entende que o sujeito que entrega bem o que ele tem que entregar na posição que ele está, ele tem mérito para ir para uma outra posição. Não, ele tem mérito para ficar lá. Exatamente. Ele não entrega nada além que credencie ele para ir para uma outra posição. Agora, você faz isso aqui muito bem e está acima da expectativa desta posição visando outra, beleza. Do contrário, amigo, você tem mérito para ficar lá onde você quer. Exatamente. Então, esse olhar para a meritocracia, como é que vocês olham dentro do negócio a meritocracia? Tem gente com histórico dentro da empresa que cresceu, que vem subindo como uma empresa. Como é que vocês lidam com isso? A gente, até um tempo, não tínhamos o RH mesmo. A gente tinha departamento pessoal e tudo isso. Depois, nós instituímos lá o nosso RH. Até surgia a necessidade. O WHO e tudo muito legal. E a gente começou a olhar com mais carinho para esse desenvolvimento humano mesmo ali do time. Hoje, eu tenho os meus gestores, os principais gestores são pessoas que estão na empresa desde o início. Elas foram realmente desenvolvidas. Mas eu tenho pessoas que estão há 8 anos, 10 anos na empresa e que hoje são gerentes, supervisores. Mas também tenho pessoas... Hoje, eu estava vindo aqui, veio no avião com a gente. Uma pessoa que está na empresa há menos de 2 anos e hoje é o coordenador de novos negócios da empresa que veio para trabalhar na área de suporte da empresa. Então, tem um olhar... Talento. Talento. E o que é? É a entrega... Entrega de resultado. Porque eu falo assim, você vai reconhecer esforço? Sim. Depois do resultado. Perfeito. O esforço é reconhecido depois do resultado. Se você reconheceu o esforço antes, não faz sentido. Então, a gente vai reconhecer o resultado e todo o esforço que foi feito para aquele resultado acontecer. E isso já diferencia um do outro, de fato. E também o a mais, né? O plus, né? Qual é o plus, né? E aí, nas reuniões one-to-one, nos reports dos supervisores de área, no acompanhamento do RH e no nosso olhar, né? Porque você também está perto do time e faz diferença. Tem o intangível no meio de tudo isso. A sensibilidade do empreendedor de olhar para aquele cara e falar assim, ali tem um misto de caráter, tem um misto de boa vontade, honestidade, integridade. Vocês acabam olhando para tudo isso. E por isso que a gente tem que estar lá. Sim. A gente tem que estar. Hoje, nossa empresa, a gente tem em diretos, hoje, mais de 4 mil empregos entre lojas e nosso escritório. Mas ali dentro da nossa administração, ali são 130 pessoas. Então é muita gente. Eu poderia não estar lá, mas eu faço questão de estar. E eu acho que o empreendedor tem que parar com isso, aquela síndrome do dono, né? Agora eu sou o dono, eu não estou mais no campo de batalha. Estar com o time, estar próximo, vai te colocar numa posição diferente. Você vai conseguir enxergar coisas que talvez um gestor seu de área não vai enxergar. E se enxergar, talvez não consiga traduzir para você da maneira correta como de fato é. Exato. Então estar lá e ter essa sensibilidade faz diferença. Você encontra talento. Na empresa a gente tem muito essa cultura do nosso hoje gerente RH. Ele era uma pessoa que trabalhava no suporte ao franqueado. Só que ele era formado em psicologia. Já tinha tido experiências em RH de outras empresas. A gente percebeu de maneira autônoma que ele estava cuidando das pessoas. E quando tinha uma questão de pessoas, era sempre ele que vinha trazer... Ele estava preocupado realmente de fato com as pessoas. Não era o objetivo dele naquele momento. O cargo, quando nós abrimos a vaga no Headhunter, ele falou antes de mais nada, eu gostaria de participar do processo. Porque dentro da empresa hoje eu percebo que existem coisas a serem feitas. Eu já enxergo. Eu posso participar do processo? Ele não pediu o cargo. Ele pediu para participar do processo. Perfeito. E aí ele participou do processo e foi aprovado. E aí se tornou o nosso gerente de RH. Mas é uma pessoa que estava lá no front. E se a gente não estivesse próximo, a gente não tinha percebido um talento. E é o cara que tem o conhecimento do campo de batalha. Exato. E cultura. Eu digo que essa história... É muito importante isso que você falou do empreendedor. Não se desconectar da essência do negócio. Eu acho que quando você distancia demais e vai para a sua cadeira e esquece do dia a dia do negócio, você se perde e se desconecta da essência fundamental do negócio. Sem dúvida. E aí isso pode gerar uma ruptura muito forte para o negócio, prejudicial para o negócio a médio e longo prazo. Eu uso uma frase que eu digo que você como empreendedor você tem que estar próximo o bastante para gerar conexão e distante o suficiente para não se tornar operacional. Você não pode ser operacional. Exatamente. Então se você estiver próximo o bastante para gerar essa conexão e manter a chama da conexão, legal, mas esteja distante o suficiente para não se tornar operacional. Quem consegue dosar isso eu acho que é uma boa receita para o cara ter grandes resultados. Entende? Eu acho que ele tem que dar um mergulho de vez em quando no tático operacional. Mas ele volta para a posição dele sempre. Mergulha. Quando é necessário mesmo ele vai lá. Exatamente. Participa. Não pode... É como um mergulho. Eu não posso ficar lá. Dá um mergulho e volta. Exato. Dá um mergulho e volta. E hoje eu vejo isso de maneira estratégica. Antes eu fazia intuitivamente. Depois entendendo melhor minha posição eu falei, poxa, eu preciso fazer isso de maneira estratégica. Quando tem uma questão que é uma bola dividida, que é algo que o meu time vai ter muita dificuldade de resolver, vai levar muito tempo para resolver e eu com meu know-how consigo resolver em menos tempo, por que não dar um mergulho lá? Cara, olha que insight. E aí eu dou a Ketimbu lá na operação. Olha que insight. Você que está nos ouvindo aqui. Vá no operacional de forma estratégica. É isso que ele está falando. E fez diferença para o negócio dele. Olha para o operacional de forma estratégica. Mergulha e volta. E volta. Cara, que história, que papo. Ficaria aqui horas falando contigo. Eu queria falar mais. Adora. Você vai voltar outras vezes agora, de preferência com o café. Está avisado. Viu, Giovana? Não, Giovana. Está avisado. O café. Eu vou acabar aqui para ele voltar outra vez com o café. Vou mandar o kit completo, mas você vai ter que fazer um... abrir a caixa lá e fazer aquela coisa toda. Mostrando os produtos. Então vamos fazer assim. Você manda que eu vou abrir a caixa aqui. Fechou? Em outro podcast. Combinado. Eu vou pegar um outro podcast com uma outra pessoa e vou abrir a caixa aqui. Fechou. Cara, obrigado pela tua participação. Papo sensacional aqui. Eu que agradeço. Foi um prazer recebê-lo aqui. Sucesso no teu empreendimento. Ainda mais. Obrigado, obrigado. Valeu. Valeu. Esse foi mais um podcast Lucro Certo. Se você não está inscrito no canal, se inscreva. Lembrando que nós estamos no YouTube toda terça às 17h45 e também em todas as plataformas de áudio. Se inscreve no canal e a gente se vê no próximo podcast. Até lá. Tchau. 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 Tchau.